Quer saber como funciona a Conta Universitária do Banco do Brasil? Assiste o vídeo até o final. Antes de começar a falar sobre ela, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de tudo que chega por aqui. A Conta Universitária do Banco do Brasil foi criada para atender o público estudante na faixa etária de 16 a 28 anos. E por isso, por se tratar de uma conta destinada a estudantes, apresenta alguns benefícios diferenciados. Entre eles está a abertura da conta sem a exigência da comprovação de renda, a possibilidade de utilizar um aplicativo customizado para iPhone, iPad e iTouch, consultas de extrato e saldo gratuitas pelo Internet Banking e pelo aplicativo, R$ 1.200 de limite inicial para o cartão de crédito ourocard, a possibilidade de personalizar esse cartão com a sua foto, além de acesso aos benefícios da plataforma Urocard. O pacote disponível na Conta Universitária do Banco do Brasil exige uma taxa de mensalidade, uma taxa de manutenção. Fora ela, alguns outros serviços também podem ser cobrados, como, por exemplo, a emissão e envio da segunda via do cartão de crédito ou do cartão para movimentação da conta. Mas olha só, quem abre a Conta Universitária do Banco do Brasil não tem a garantia de conseguir o cartão de crédito ourocard. Você pode solicitar assim que a conta estiver aberta, mas uma análise de crédito vai ser feita pelo banco e, se aprovado, você vai ter a opção de aproveitar todos os benefícios que o cartão oferece, como, por exemplo, pagamento por aproximação, isenção da taxa de anuidade, programa de fidelidade da bandeira e muito mais. A abertura da Conta Universitária do Banco do Brasil pode ser feita de forma online e eu vou contar os passo a passo a seguir. O primeiro passo é baixar o aplicativo oficial do Banco do Brasil no seu celular e, para isso, não esqueça de acessar a loja oficial do sistema operacional do seu aparelho. Em seguida, você vai clicar em Quero Abrir Minha Conta. Logo depois, não esqueça de dar uma lida no contrato da conta. Em seguida, você vai preencher os seus dados cadastrais e vai criar as senhas que são necessárias. O próximo passo é fazer uma selfie e tirar as fotos dos documentos pessoais como RG, CPF, comprovante de residência e o comprovante de matrícula da sua faculdade. Dentro de três dias úteis, o banco vai retornar para você dizendo se aprovou o seu pedido de abertura de conta. Viu como é fácil abrir a conta BB Universitária? Bom, para isso, é só você se enquadrar dentro do perfil que a gente comentou lá no começo do vídeo e, se você tiver alguma dúvida que eu não falei aqui, é só deixar nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e eu continuo descomplicando os bancos nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho